Comemorado no próximo domingo, olha só a reportagem, é a terceira data mais importante do ano para o comércio. Em Blumenau, no Vale, a gente vai pra lá porque o gasto com presentes deve ser maior do que a média no Estado. A semana é de grande movimentação no comércio, além de aumento nas reservas em restaurantes. De acordo com a CDR Blumenau, o ticket médio aqui na cidade deverá ser de R$ 196,00, superando a própria média do Estado, que é de aproximadamente R$ 150,00. Por isso, nesta loja de roupas e calçados, o movimento é um dos melhores desde os últimos anos. O crescimento começou a acontecer faz uns 90 dias, tá? Ele vem crescendo gradativamente conforme vai se avançando para o inverno. E o dia dos namorados, tá? A gente realmente ainda não chegamos no dia dos namorados, mas assim, a gente tá vendo que o pessoal tem procurado muito cedo, né? A gente vê pelo nosso Instagram, pelo WhatsApp, né? A procura é muito grande e realmente tem nos surpreendido. No ramo de relógios, óculos e joias, ainda há expectativa de receber novos clientes até o próximo sábado. Mesmo com as instabilidades econômicas, a clientela tem comprado diversos produtos. Principalmente dia dos namorados, a gente vê esse emocional falando, as pessoas já vêm com a ideia pré-estabelecida. Nos últimos anos, um pouco mais difícil. Então, o setor esse ano de bares, restaurantes, até os próprios hotéis, vão também ganhar um movimento. Além dos tradicionais presentes, o setor de hotéis, motéis e restaurantes também deverá receber um público acima da média. Neste restaurante, por exemplo, a preparação já começou há alguns dias, com a criação de um cardápio especial aos apaixonados. O pessoal se antecipou, a gente está há duas semanas aí com a agenda lotada e agora é só por ordem de chegada. Mas tem mesa livre, deixar o ambiente bem aconchegante, uma velhinha na mesa, uma florzinha, um coraçãozinho, tudo para poder comemorar essa data aí com a pessoa que você mais gosta. E aí Então, o setor de hotéis, um coraçãozinho, um coraçãozinho, um coraçãozinho, um coraçãozinho, um coraçãozinho.